A Múmia A Múmia Eu já senti o cheiro de bosta desde quando eles anunciaram esse Dark Universe Com esses remakes dos monstros clássicos do Universal Virando tipo um Vingadores Onde eles vão se unir pra enfrentar outros monstros Que ideia é essa? Pra lembrar, eles anunciaram que o primeiro filme dessa patacoada Era aquele Drácula com Luke Evans E aí depois voltaram atrás porque o filme foi uma porcaria E ainda me jogam Tom Cruise nessa história Que é um cara legal Faz filmes bacanas Entrega as falas de forma convincente Por mais idiotas que elas sejam Mas além dele estar meio fora de tom aqui Não encaixar Ele ainda rouba o brilho de quem deveria ser a estrela desse filme A Múmia Aliás, falando nela Os caras jogaram uma água cilindrada em toda a mitologia egípcia Saem os povos, a arquitetura, os deuses E fica tudo meio genérico Começar pelo logo do filme com uma fonte e um efeito metálico sem qualquer identidade Nada a ver Fora que é difícil levar a sério essa Múmia Quando tem a maravilhosa da Sofia Botella Com uma maquiagem tosca Parece uma mina com a fantasia de Halloween E a história não tem nem pé nem cabeça com ela querendo tomar o poder Depois vira vingança Depois tem que trazer o Seth pra terra Depois tem uma adaga Depois tem uma pedrinha mágica dos Templários É mais um filme esse ano que não tem história Que nada realmente acontece Que é um bando de cena mal colada Os personagens não tem muito propósito de fazer o que estão fazendo Os personagens Vamos lá Tirando Tom Cruise e a Múmia O que a gente tem? A gente tem a mina que chega esculachando ele Só sabe dar falas positivas Explicando tudo o que está acontecendo no filme E fazendo carão Isso não é uma ruína É uma tumba Fora que no começo ela diz que o personagem dele é escrotasso E aí mais pra frente Não, ele é um cara bom A bondade nele De onde veio isso? E ainda como se já não fosse ruim o suficiente Ela virar a donzela em perigo Que só sabe ficar Nick! 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 E o amigo dele? Puta que pariu O cara sofre o mal Vira uma semi-ameaça E depois vira um fantasminha camarada E passa a fazer piadinha no filme O Russell Crowe O Russell Crowe Ai meu Deus Aliás Que diabo esse filme quer ser? Uma hora é uma aventura de exploração Tipo Uncharted Depois tem umas cenas de terror Assustadoras Que são legais E é o tom que o filme deveria seguir Depois cai pro humor pastelão vergonhoso E depois quer ser um blockbuster escandaloso de ação E no fim obviamente não consegue ser nada Tá beleza A gente não tem história Não tem personagem Ok Vamos ter ação? Ai meu Deus Nem ação Nem ação é boa Câmera tremida Tudo escuro 3D que atrapalha CG mal feita Cromaquia na cara A única cena minimamente bacaninha é do avião Que parece o Missão Impossível Que provavelmente foi a ideia do Tom Cruise Porque esse Alex Kurtzman Claramente não sabe o que que tá fazendo Ele não sabe dirigir O cara não tem visão Não tem linguagem Não tem um tom pro filme Os caras Como é que pode? Os caras repetem os mesmos erros da Sony Com o espetacular Homem-Aranha Se preocupar em construir um universo de filmes Antes de fazer um filme bom Que nos interesse Pra ver os próximos Até uma cena Passeando com as pistas Que os próximos monstros Eles fizeram Meu Deus Ah Que saudade da minha ex No caso A múmia lá de 99 Que assumia ser uma aventura A zona divertida da sessão da tarde Que é E funcionava Esse aqui é uma bagunça Chegar aos créditos Tamo lá olhando E lamentando E se arrependendo Do tempo e dinheiro investido Nessa porcaria O que é 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 que é